Onde está aquele brilho Dos teus olhos Teu sorriso Não está mais como antes O amor se esfriou Cresceu o ódio E te aprisionou Sem dar nenhuma chance Deus ainda não te esqueceu Hoje mesmo vai te levantar Tudo que Ele te prometeu Se cumprirá Se a tribulação te derrubou Com certeza Deus não é culpado Como antes Sempre esteve do teu lado Deus está contigo E Ele está agindo Ninguém pode impedir Quando Ele está na frente Todo mal tem que sair É só pedir com fé Que já é garantido Deus está contigo O Deus do impossível Vitória vai te dar Até da sepultura Ele faz Jesus Pode acreditar Pode acreditar Que Deus está contigo Deus ainda não te esqueceu Hoje mesmo Hoje mesmo vai te levantar Tudo que Ele te prometeu Tudo que Ele te prometeu Tudo que Ele te prometeu Se cumprirá Se a tribulação te derrubou Com certeza Deus não é culpado Com certeza Deus não é culpado Como antes Sempre esteve do teu lado Deus está contigo E Ele está agindo Ninguém pode impedir Quando Ele está na frente Todo mal tem que sair Todo mal tem que sair Todo mal tem que sair É só pedir com fé Que já é garantido Deus está contigo O Deus do impossível Vitória vai te dar Até da sepultura Ele faz Jesus Se dá Pode acreditar Deus está contigo E Ele está agindo Ninguém pode impedir Quando Ele está Quando Ele está na frente Todo mal tem que sair Quando Ele está na frente Todo mal tem que sair Deus está contigo Deus está contigo Deus está contigo Ele está contigo Ele está contigo